No Amor Ela é pedra noventa É chama que esquenta Minha noite de frio No Amor Ela é linha de frente Mulher que preenche Meu mundo vazio No Amor Ela é tempestade Pimenta que arde Na boca da gente Ela sabe vibrar Ela sabe se dar Ela é diferente Eu me amarrei no seu jeito De amar diferente Só ela sabe virar A cabeça da gente É o amor que acontece Só uma vez na vida É a mulher ideal Amante e amada amiga Meu amor Meu amor O amor Ela é tempestade Pimenta que arde Na boca da gente Ela sabe vibrar Ela sabe se dar Ela é diferente Eu me amarrei no seu jeito De amar diferente De amar diferente De amar Amante e amada amiga 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 Amante e amada amiga